Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra. Galera, os 5 melhores cavalos de Red Dead Online. Este é um vídeo que vocês pedem há muito tempo para eu trazer para o canal e hoje eu resolvi trazer. E lembrando, este vídeo é baseado na minha opinião e na minha experiência com os cavalos que serão mencionados aqui, ok? E pode ficar tranquilo, todo cavalo que eu mencionar aqui é o cavalo que eu testei e cheguei até o vínculo máximo com ele. Fique tranquilo, eu vou mostrar aqui só coisa top, mano. Só top do top mesmo, tá ligado? Mas antes, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, eu fico um vídeo assim, inscrever no meu canal e acompanhar os meus vídeos. Eu tenho diversos vídeos sobre diversos temas de Red Dead Online aí. Fique à vontade para procurar. E assim galera, não precisava nem eu estar comentando isso agora, né? Mas, enfim. Se a minha opinião não bater com a sua, não precisa ficar chateado aí, mano. Ficar xingando nos comentários, beleza? É a minha opinião e você tem a sua. Mesmo que elas não sejam iguais, a gente pode conviver e respeitar a opinião do outro, não é mesmo? Então, não fique chateado se eu não mencionar um cavalo que talvez você considere melhor, ok? Se eu mencionar um cavalo que você não goste. Mas é como eu disse, estes cavalos aqui, todos eles eu usei por um bom tempo, ok? E todos estão no vínculo máximo. Então, a minha opinião não é uma opinião tipo, ah, eu só vi o cavalo ali, entendeu? Estou procurando trazer um negócio bem sério para vocês. Por isso, não fique chateado se eu não mencionar o cavalo aí que você gosta, beleza? Sem enrolar, porque eu já falei demais, né? Bora conferir então os 5 melhores cavalos de Red Dead Online. Então, galera, vamos começar aqui pelo puro-sangue árabe, o preto, né? Ele, que é um cavalo aí bem conhecido pelos jogadores, afinal de contas, ele é um dos cavalos que está lá desde o beta, desde o início deste jogo. Muito almejado lá no começo, quem tinha esse cavalo aqui era sinônimo de que o cara era rico, mano, tá ligado? No jogo naquela época, enfim. Embora seja um cavalo um pouco meio cagão, mano, sim, esse cavalo aqui, dependendo, ele vai ter medo até de uma cobra, mano. Vai passar uma cobra na frente dele e ele vai se arregalar inteiro, enfim. Ainda assim, é um ótimo cavalo, mano, eu não posso negar isso, ok? Por isso, eu não vou deixar de mencioná-lo neste top 5. Então, ele é da classe superior e da raça puro-sangue árabe. Ele custa 42 barras de ouro, realmente bem salgado, né? Aquelas são as stats dele iniciais, ok? Ele tem 6 pontos de velocidade e 6 pontos de aceleração. É um cavalo veloz aí até, com uma aceleração muito boa, inclusive. Esse aqui são os stats dele já no vínculo máximo, ok? Então, vocês podem ver que falta um pouquinho ali pra completar o fôlego e a vida. E também, galera, eu tô usando uma cela aqui, que é uma cela boa de recuperação de estamina. Porém, se eu usasse a Nacodotes, que na minha opinião é a melhor cela, a velocidade ali seria aumentada pra 9 e a aceleração para 9 também. Quase fechando ali o máximo que você consegue tirar aí do jogo. Então, é um cavalo veloz e com uma cela boa, ele pode ficar melhor ainda. Além de ser um cavalo veloz, então, ainda ele tem uma boa barra de fôlego ali e de vida. Faltando pouquinho apenas para completar, como vocês puderam ver. Apesar de ser um cavalo magrinho, ele ainda consegue resistir bem a barra aí em questão de dano e tal. Então, tá aí. Pra começar a nossa lista, puro-sangue árabe preto. Agora sim, galera, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar classificando as coisas. Quando alguém me pergunta qual a melhor série que eu acho, qual o melhor jogo, eu nunca consigo falar um nome específico. Eu sempre falo 3 ou 4. É a mesma coisa com cavalos. Porém, este cavalo aqui, mano, tem tudo para futuramente ser o meu cavalo favorito. Mano, esse cavalo me surpreendeu muito. É o Mustang, ok? Essa pelagem é nova. Fora uma das novas pelagens que vieram em ressentimentos para o jogo. Também adicionou melhores stats para o cavalo. Foi um inscrito que me deu a dica de comprar esse cavalo aqui. E, mano, eu abandonei o Missouri Foxtrotter e peguei esse cavalo e eu não me arrependo nem um pouco. Tipo assim, o Missouri Foxtrotter eu acho que foi o pior cavalo que eu já tive na minha vida, mano. Enfim, esse cavalo me surpreendeu muito, galera, tá? Além de ser um cavalo muito bonito, ele também é um cavalo forte e resistente, mano. Vocês vão ver aqui. Ele faz parte da classe multiclasse, né? E a raça dele é o Mustang. Então, vocês podem ver aqui. É o gateado, ok? 500 dólares. Ele tem 6 barras de velocidade, igual ao Puro Sangue Árabe Preto. E 5, aliás, perdão. E 4 de aceleração. Ou seja, ele vai alcançar a velocidade final, igual ao do Puro Sangue Árabe Preto. Ele é um cavalo bem reforçadinho, como vocês podem ver ali. E os stats de fôlego e de vida iniciais são estes. Estes são os stats finais no vínculo máximo. Vocês podem ver que completou full ali, mano. Olha que belezura, mano. O fôlego e a vida dele completinho, cara. E se você botar uma cela na Codortes, como eu disse, ele vai ficar bem veloz também. Chegando a alcançar 9 de velocidade. E se você está duvidando aí da coragem do Mustang, olha só isso, mano. É um urso lendário aqui. O Mustang, mano, passa pela frente do urso. Ele não está nem aí, mano. Pensa num cavalo corajoso. Um inscrito me falou que se eu comprasse esse cavalo, eu não iria me arrepender. E realmente, eu não me arrependi, mano. Então, a minha dica. Compre um Mustang aí se você quer um cavalo bom, bonito, forte, resistente. E ainda com uma velocidade final excelente. Que você não vai se arrepender. Vai para mim. Pensa num cavalo bom, só. É esse aqui. Esse tal de Mustang, velho. Esse cavalo aqui, mano. Que me surpreendeu e muito. Apesar de eu ter adquirido ele há uns 15 dias, mais ou menos. Eu gostei muito desse cavalo aqui, mano. Cavalo corajoso, bonito, forte e resistente. Esse aqui, galera, é o cavalo da profissão de Moonshiner, ok? Você não vai conseguir adquiri-lo se você não tiver a profissão Moonshiner. Esse cavalo aqui é um cavalo que ele consegue atingir o nível máximo de velocidade do jogo, ok? Ele consegue atingir o nível 10 de velocidade. É um dos cavalos mais velozes aí de Red Dead Online. E é um cavalo muito bonito. Esse cavalo me lembra muito aquela música, A Horse With No Name. Não é à toa que eu o batizei assim. A classe dele é a multiclasse e a raça Norfolk Roadster. Ele é o tricolor pintado, custando 950 dólares, ok? Ele alcança 7 de velocidade e 6 de aceleração. Sendo assim, ele é superior ao puro sangue árabe preto em velocidade, é claro. Com uma cela top, com uma Nacodotes, ele alcança o nível 10. Esse aqui são os stats dele, ok? A resistência até que é legal, porém a vida ali, ela é meio zoadinha um pouco. Mas, para um cavalo veloz, não tem como você querer exigir muito também, né? Esses são os stats finais dele. Eu estou equipado com uma cela Nacodotes, ok? Então, vocês podem ver a velocidade dele chegou no máximo e a aceleração faltou um apenas ali. É um dos cavalos mais rápidos do jogo. Então, se você gosta de um cavalo bonito e rápido, com uma base de fôlego legal. Então, esse cavalo aqui da profissão de Moonshiner é o que eu indico para você. O Norfolk Roadster, A Horse With No Name. Muito da hora e bem bonito também, mano. Esse cavalo aqui, galera, eu chamo ele de Gypsy, ok? Porque ele me lembra o Gypsy lá do Teletubbies. É, mano, olha só a porra das minhas ideias, né? Mas fazer o que? Esse cavalo, galera, ele é da profissão de naturalista. Então, você não vai conseguir adquiri-lo se você não tiver o ofício de naturalista. É um cavalo muito bonito, mano. E pensa num cavalo forte do caralho. É esse Gypsy Cobb aqui, mano. Ele faz parte da classe de multiclasse também. E a raça é o Gypsy Cobb. Ele custa 950 dólares. A velocidade dele fica nos 5 pontos. E a aceleração nos 4. Mas ele é um cavalo muito pesado, mano. Esses são os stats iniciais dele. É um cavalo pesado. Não é um cavalo para corrida, né, mano? Porém, esse bicho aqui é forte pra caramba, mano. Esse cavalo aqui, eu comparo ele muito com o Bretão. E eu não poderia deixar de mencioná-lo aqui. Esses são os stats finais dele. Então, como vocês podem ver ali, completa o fôlego e a vida. E a velocidade aumenta 3 pontos com a cela na Codortes. Mas velocidade e aceleração não é o ponto desse cavalo. Eu costumo dizer assim, com uma cela boa, qualquer cavalo fica bom em velocidade. Não, qualquer também não. Não vou apelar, né? Mas esses cavalos que eu estou mostrando aqui, todos eles ficam tops com uma cela boa. E, cara, esse cavalo aqui, mano. Ele arrebenta com tudo, mano. Você pode passar por cima até de jacaré, mano. Ele também é um cavalo corajoso, ok? E resistente, mano. Isso aqui, os caras podem dar uma porrada de tiro que o bicho aguenta. Pode crer, mano. Resistente também. Você pode cavogar por uma longa distância e sem que ele fique cansadão e pedindo arrego. E tá aí. Dipsy Cobb. E, por fim, galera, chegamos no último cavalo da nossa lista, né? Da minha lista, né? Ele não é menos importante. Pelo contrário, este cavalo aqui é um dos cavalos favoritos da maioria da galera e dos jogadores de Red Dead Online. Muita gente considera esse cavalo o melhor cavalo do jogo. Você só consegue ele se você tiver o ofício de caçador de recompensas. Cara, eu acho esse cavalo simplesmente incrível, ok? Ele é um dos melhores realmente, mano. É um cavalo forte e muito corajoso. Embora ele foi nerfado aí nas últimas atualizações. É, a Rockstar nerfa os cavalos também, mano. É incrível, né? Ele faz parte da classe multiclasse também. E a raça é o Bretão. E, galera, um detalhe. Eu ainda não estou com os melhores aqui, ó. Como vocês podem ver, tem os melhores. Eu peguei um da classe mediana, mano. Tem aqui o Cinza Aço, 950 dólares. Ali os stats dele. Tem o Baio Manchado também, que é a mesma coisa que o Cinza Aço. A questão dos stats. Porém, eu peguei esse aqui, mano. 550 dólares, ok? Esses são os stats dele. 5 de velocidade e 3 de aceleração. Ele não é rápido e não é veloz. Porque esse cavalo aqui, mano, ele é um monstro, né? Parece que o bicho toma bomba, sei lá, mano. Então, ele não é um cavalo de corrida, mano. Você tem que entender isso. Ele é um cavalo forte e corajoso. Ele é o mediano da classe dele. E vocês podem ver que os stats quase completam ali no final. Se eu pegasse o melhor ali que tinha, né? O Cinza Aço ali. Pode ter certeza que ia completar as barras de fôlego e vida. É um cavalo corajoso, de confiança também. É aquele cavalo que ele não fica cagando pra você, sabe? Às vezes tem cavalos, mano. O Missouri Foxtrotter. Eu odiei ele por isso. Eu chamava o cavalo, ele não vinha, ele não obedecia. Eu chegava perto, ele saia correndo. Com o Bretão, mano, eu não tenho esses problemas. Ele era muito mais corajoso antes. Quem assistia os vídeos aí dos animais lendários, lembra que eu passava com ele por cima da cabeça de jacaré lendário, mano. Isso mesmo. Sem mentir pra vocês. Mas ele foi um pouco nerfado. Agora eu já acho que o Mustang tá um pouco mais corajoso com ele, esse Mustang. E não duvido muito que o Mustang não seja nerfado também daqui pra frente. Então tá aí, galera. Essa é a minha lista de 5 melhores cavalos de Red Dead Online. Como eu disse, né? Não há uma classificação entre eles. Eu apenas acho esses os 5 melhores. E lembrando, né? Eu sou humano. Eu posso errar. Então me desculpe aí se eu errei alguma coisa aqui, beleza? A minha opinião pode não bater com a sua. Mas é uma opinião sincera. É isso que deve importar entre nós, comunidade de jogadores. Entre nós, jogadores de Red Dead Online. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu joinha para apoiar o meu trabalho. E não esquece de se inscrever também. Tamo junto. Até a próxima. Fui, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho